Música Alguns bairros de Campinas vão ficar sem água amanhã. A Sanasa vai fazer obras para a melhoria da rede de abastecimento. A obra começa às 8 horas da manhã. Parte dos bairros São Bernardo, Jardim São Paulo, Jardim do Lago, Parque Industrial e Vila Anhanguera, além da Vila Ângela Maria e o Jardim Nossa Senhora Aparecida, vão ter o fornecimento interrompido. A Sanasa orienta a reserva de água e que os moradores evitem o desperdício. O trabalho deve ser finalizado até às 5 horas da tarde. E um incêndio destrói um galpão de reciclagem que fica no loteamento Nova Espírito Santo em Valinhos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, além das duas viaturas da corporação do município, equipes de outras cidades foram chamadas para ajudar no combate às chamas. O trabalho já dura mais de 4 horas. As causas do incêndio ainda não são conhecidas. Mas por causa da grande quantidade de material, como plástico e papel, o fogo se alastrou rapidamente. Ainda não há informações sobre feridos. E a Prefeitura de Campinas fez hoje uma mega-operação em 14 bairros da região sul para combater a dengue. O Campo Belo e o Jardim Fernanda concentram a maior quantidade de casos em toda a cidade. Somente nestes bairros, a Secretaria de Saúde confirmou 608 casos da doença só nos primeiros 4 meses deste ano. A mesma região já passou por uma ação comandada pelo Exército em parceria com a administração no mês de fevereiro. 100 oficiais fizeram um outro mutirão retirando os criadouros do mosquito transmissor. Ao todo, a cidade tem 2.017 pessoas contaminadas com dengue. Na região sul, que também abrange a Vila Palmeiras, o Jardim São Domingos, Jardim Itaguaçu, Jardim do Lago 1 e 2 e o Jardim Campo Belo, foram 921 notificações da doença. A Prefeitura não descarta fazer novas operações desse tipo se o número de registros aumentar ainda mais. Depois de dias muito secos, uma frente fria se aproxima do estado e traz chuva à nossa região. O domingo começa com sol, mas nuvens mais carregadas vão se formar e há previsão de chuva leve até segunda-feira. Apesar disso, o calor continua. Em Campinas e Artur Nogueira, máxima de 30 graus. Em Capivari, de 31. Em Cosmópolis, os termômetros podem chegar aos 32 graus. O Dia das Mães é na semana que vem e já tem muita gente indo em busca do presente. Além de roupas e perfumes, os filhos estão pensando em itens mais tecnológicos para agradá-las. Nas vitrines, opções não faltam. Há uma semana do Dia das Mães, filhos e filhas saem à procura de presentes. Vou dar um presentinho para minha mãe, porque ela merece, né? Na verdade, eu dei uma olhada, mas é surpresa. Esta mãe não quer saber de surpresas. Eu pedi uma bota para o meu marido. Vamos ver se ele vai dar, né? A evolução da economia encheu de esperança os lojistas. A data é a segunda mais importante para o comércio. E a expectativa dos shopping centers é de um crescimento de 9% nas vendas, em comparação ao Dia das Mães do ano passado. Gradativamente, em 2013, já há a recuperação da economia brasileira, tá? Então, o Dia das Mães, que é uma data que tem um peso muito grande, depois do Natal é a data mais significativa. Então, a ideia, né? Hoje, o que se desenha é que haverá gradativamente esse crescimento. Então, vai ser uma data que vai também ser boa para os comerciantes. A gente acredita que esse Dia das Mães vai ser um belo Dia das Mães, com um resultado muito positivo nas vendas. Esta loja abriu as portas há 15 dias. Inauguração estrategicamente planejada para a data. Foi planejado para atender a inauguração, atenderá o Dia das Mães. A gente abriu algum tempo antes. E nossos estoques, nossas grades estão todas completas para atender o público. sapatos, roupas, perfumes. Esses itens ainda predominam nas listas de presentes. Mas, em pleno século XXI, muita gente está atrás de smartphones e tablets. Devido à inclusão digital das mães cada vez mais ligadas às redes sociais, aos sites, entendeu? E devido à redução do IPI também, que facilita a compra. Nós estamos mais modernizadas, mais antenadas, mais preparadas. Então, por isso que nós estamos dando uma olhadinha. No próximo bloco, você vai conhecer um tesouro arquitetônico que foi encontrado por acaso em um prédio de Campinas. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto